Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Hoax2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como adicionar o selo do Mercado Pago com Elementor no WordPress. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. A primeira coisa que precisamos fazer é acessar o painel do nosso WordPress. Então já estou aqui com o painel administrativo aberto. Em seguida você precisa ter configurado o plugin do Shop Lentor com o modelo de Elementor pra página de produto. Caso você não tenha feito ainda, basta descer na descrição e acessar o tutorial que eu deixei linkado e que eu mostro como você vai fazer a configuração. Já feita a configuração do Shop Lentor, nós vamos no lado esquerdo no menu lateral. Abaixo do Elementor nós vamos na opção escrito modelos. Então basta clicar. Ao clicar será aberta a página de modelos do Elementor. E aqui vai ter a opção de página de produtos que foi que a gente configurou com o Shop Lentor. Então nós vamos vir em cima da página de produto e clicar no lado da direita editar com o Elementor. Será então aberto a página de edição do Elementor da nossa página de produtos. E o que iremos fazer é vir no lado da esquerda, no menu lateral, eu vou vir logo acima na barra de pesquisar e vou digitar as letras HTML. Então eu vou digitar HTML e ele vai aparecer o bloco do HTML. E nós vamos clicar e arrastar até abaixo do botão, que é onde a gente quer fazer a configuração. Você pode colocar onde quiser, eu vou colocar abaixo do botão. Então com isso agora ele vai abrir a aba para a gente poder adicionar o código HTML. E para nos auxiliar, nós vamos utilizar o site do host2b.net, o link dessa página está lá na descrição, onde aqui tem o selo do mercado pago para o WordPress. Então nós vamos vir na opção onde está escrito o script e vamos clicar no botão clique aqui para copiar o script. Então basta clicar. Com esse script vai ser copiado. E após copiar, podemos vir voltar no WordPress. E aqui no campo de código HTML, podemos clicar e dar um CTRL V para colar o nosso código. E após colar, o código já foi adicionado e o selo do mercado pago já foi colocado corretamente. Então vai aparecer, parcele sua compra por mercado pago em até 12 vezes e as bandeiras aceitas e a bandeira do boleto também. E após adicionar, basta vir no lado da esquerda inferior e clicar atualizar para adicionar na nossa loja. E agora já foi salvo com sucesso e se a gente acessar qualquer produto da nossa loja, então vai estar aparecendo o selo do mercado pago que configuramos corretamente. E o selo vai funcionar tanto para computador quanto para selar na versão mobile. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para te apoiar nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.